Primeiro, foi criminalizado o Caixa 2, ao contrário do que diziam que iam fazer, que era anistiar. Segundo, nós transformamos o crime de corrupção em crime hediondo. Terceiro, aumentamos as penas. Agora, nós não poderíamos votar contra a restrição do habeas corpus. Nós não poderíamos aceitar que dentro de um processo seja introduzida uma prova ilícita. Isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar que alguém, ao ser acusado de enriquecimento ilícito, não tenha uma prova. Cabe a quem acusa o ônus da prova. Então, eu lamento profundamente que o Ministério Público, juntamente com o Judiciário, levaram a sociedade a ter uma outra visão do que foi votado aqui. Eu lamento profundamente. Agora, os parlamentares que têm responsabilidade com o povo, votaram de acordo com a sua consciência. Vejam bem, eu restringi um habeas corpus, hoje é o único instrumento que o pobre e o pobre coitado têm para poder ser libertado de uma prisão indevida, de uma prisão injusta. Ou o Poder Judiciário não prende alguém injustamente desse país. Então, nós não podemos concordar. Eu entendo. E veja bem, essas 10 medidas, elas ajudam no combate à corrupção. Agora, ela não é a salvação do combate à corrupção.